Olha só, o Centro de Tecnologia Canavieira, em Camumu, na Bahia, detém o maior banco genético de cana-de-açúcar do Brasil. O local é considerado o tesouro da biotecnologia, sendo responsável pelo maior banco genético de cana-de-açúcar do Brasil. E sobre o banco genético, eu converso então agora com Luciana Castellani, que é gerente de melhoramento genético do CTC. Muito bem-vinda e boa tarde! Obrigada, Simone, boa tarde. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Prazer é todo nosso, viu Luciana? Então, para a gente começar aqui o nosso papo, fala para a gente sobre a finalidade então do banco e em que situação ele pode ser acionado. Sim, hoje o CTC, ele é detentor desse banco de hemoplasma, são mais de 5 mil acessos que são conservados e preservados na estação experimental de cruzamentos localizada em Camumu, no sul da Bahia. É uma localização estratégica, porque é lá onde tem todas as condições favoráveis para o florescimento da cana-de-açúcar e que nos facilita ali toda a manipulação dos genitores que a gente tem elite, para conseguir fazer as combinações adequadas para as diferentes regiões produtoras da cana-de-açúcar no Brasil. Ô Luciana, então como é o cruzamento para novas variedades? E esses cruzamentos aí, eles ocorrem para cada uma das regiões canavieiras aqui do nosso país? Correto, Simone. Como eu disse, a gente tem mais de 5 mil acessos. Não são todos eles que a gente explora a variabilidade genética obtida por esses materiais. Então, desses materiais, nós temos uma caracterização para diferentes características, desde produtividade, conteúdo de açúcar, fibra, resistentes às principais doenças. E a gente sabe, por meios de avaliações que são feitas em campos experimentais, quais seriam aqueles genitores ideais para uma determinada região. Então, praticamente, hoje a gente estabelece seis diferentes programas que atingem as principais regiões do Brasil, do Goiás, Araçatuba, Paraná, Ribeirão Preto, Piracicaba. E a gente sabe quais são os grupinhos elites que vão trazer, realmente, no final do programa de melhoramento genético, aquelas variedades que vão ser altamente produtivas para essas regiões. E, Luciana... Então, como que é feito? Como que é feito os cruzamentos, Simone? Temos todos uma estrutura na estação de Camamu, onde nós temos ali, durante o período de maio, final de maio, início de maio até final de junho, é o momento em que as plantas vão estar florescendo, emitindo as flores. E, nesse momento, é onde a gente vai fazer toda a manipulação das combinações, do sincronismo desse florescimento, para ocorrer a polinização e a gente obter as sementes de diferentes cruzamentos que vão ser direcionados para essas regiões. Tá certo. Então, como que... Tô te atrapalhando aqui, pode continuar. Nós temos, previamente, predito, estabelecido quais são as melhores combinações. Nós sabemos, por meios de análise estatísticas, qual seria a combinação ideal do genitor A com o genitor B, que vai ter produtividade e sanidade para a região de Ribeirão Preto. Então, sabendo disso, a gente monta várias estratégias para que esses genitores sincronizem o florescimento, florescem no mesmo tempo, no mesmo momento em Camamu, para que a gente possa isolar as flores desses genitores, fazer uma polinização num ambiente controlado, para garantir que veio desses dois genitores de interesse. E aí, após o final do processo de polinização, é feita uma coleta dessas sementes e essas sementes são enviadas para Piracicaba. Para que a gente possa originar as mudas e essas mudas dão início ao programa de melhoramento. Tá certo. Agora, Luciana, então, o banco pode ajudar nas pesquisas futuras para alavancar o setor produtivo da cana-de-açúcar, é isso? Exatamente, Simone. O programa de melhoramento, ele sempre trabalha com uma visão futura, né? Nós temos aí, o que nós estamos cruzando hoje, ele vai sair uma variedade daqui a oito anos. Então, é muito importante que a gente mapeie quais serão os desafios futuros, principalmente, agora fala-se muito das mudanças climáticas, qual que seria a variabilidade genética que nós temos que explorar hoje, presente no nosso banco de germoplasma, para que a gente possa, daqui a oito anos, entregar uma variabilidade, uma variedade, que venha a ser, que venha realmente a ser adaptada a essas condições climáticas futuras. Então, fala-se muito em aquecimento global, em temperaturas, aumento de temperaturas, aumento de números de restrições hídricas, conceptivos. Como que a gente olha hoje para a variabilidade presente do nosso banco de germoplasma, para identificar o que precisamos cruzar hoje, para desenvolver uma variedade daqui a oito anos, que vai enfrentar essas mudanças climáticas? Ana, já que você tocou aí em relação às variedades climáticas, o banco já tem, então, porque a gente sempre sofre, o nosso país, a gente vê os impactos da seca. Nesse caso aí, existem variedades mais modernas aí, que estão sendo estudadas ou já fazem parte do banco, para minimizar, então, os impactos da seca? Existem, Simone. Hoje, 70% hoje do nosso programa de melhoramento, ele já é voltado para regiões de ambientes mais restritivos, tanto de condição de solo, quanto de condições climáticas. E quando a gente já começa a explorar, avaliar os nossos materiais nesses ambientes, automaticamente, essas variedades, por recorrência, voltam para o nosso banco de germoplasma. Ou seja, é aquelas variedades mais adaptadas a essas condições, voltam para o banco para que elas possam ser cruzadas e serem direcionadas para esses ambientes. E nós temos também materiais que trouxeram contribuições para o setor, no histórico ali do programa de melhoramento, que são os ancestrais, que aí já têm uma certa robustez em termos de desenvolvimento radicular, que também possam fazer bastante diferença para trazer essas contribuições genéticas para o que nós vamos passar pelo futuro. E sobre essas contribuições genéticas, a gente tem aí, aqui, Luciana, a gente já está rodando aí umas imagens, e eu queria que você comentasse, então, essas variedades aí que nós estamos mostrando para o nosso público. Quais são? Então, como eu disse, a gente tem 5 mil variedades plantadas, né? Quando você olha na imagem, você vê que são muitas plantas, são 3 hectares plantados com esses acessos. Parte desse germoplasma são materiais ancestrais, são as espécies da cana, que deram origem há mais de 500 mil anos atrás, sobre 500 anos atrás, para o programa de melhoramento. Porém, hoje, elas são utilizadas muito mais como um patrimônio genético no nosso germoplasma. E a gente tem uma outra parte que já é contida pelas variedades já melhoradas, ou seja, elas já foram obtidas do programa de melhoramento do nosso programa do CTC, como também de outros programas de diferentes países. Nós temos acessos da Austrália, Japão, Índia, Indonésia, e aqui dentro no Brasil também, de outros programas, para que a gente possa manter isso como um banco de germoplasma e também acessá-los para direcionar os cruzamentos de acordo com o nosso direcionamento aí de mercado e direcionamento climático também. E, Luciana, existem variedades aí resistentes a insetos, no caso? Nós temos um grupo do nosso banco de germoplasma, ele é caracterizado para pragas também e para as principais doenças, que podem ser doenças causadas por vírus, bactérias, fungos. Então, a gente tem os grupos que trazem essa resistência genética a tanta praga quanto a doenças. Tá certo. Para a gente ir já encerrando aqui, Luciana, o banco aí com a capacidade tem 5 mil variedades aí. Ele tem capacidade, então, para aumentar? Sim, a gente tem capacidade de aumentar. Temos regiões que podemos explorar mais ali onde está localizado o banco, mas a gente já tem o número de acessos que, vamos dizer assim, nos dá muita oportunidade de trabalhar em diferentes combinações aí para obter variabilidade aí para o nosso banco de germoplasma. Temos capacidades de aumentar, mas o que nós já temos é muito bom em termos de opções ali para a gente explorar a variabilidade. Que bom, então. Luciana Castellani, gerente de melhoramento genético do CTC, muito obrigada pelas suas explicações aqui, falando aí do melhoramento genético, falando aí desse banco tão importante para o nosso país, na cana-de-açúcar. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui no nosso programa. Viu, Luciana? Obrigada, Simone. Até. E aí E aí